Olá pessoal, mais uma notícia sobre o mundo das tecnologias. A Anacom, todos os conselhos já têm estações de base 5G instaladas. A Autoridade Nacional de Comunicações, Anacom, anunciou hoje que o número de estações de base 5G registrou um acréscimo de 12% no segundo trimestre e que todos os conselhos já têm estações instaladas. Em comunicado, o regulador refere que o número de estações de base 5G instaladas teve um acréscimo de 12%, correspondendo a 839 novas estações, num total de 7.831 estações, e que todos os conselhos já têm estações de base 5G instaladas. A Anacom adianta ainda que o número de freguesias em que existem estações 5G cresceu em 7%, abrangendo 59% das freguesias, das quais freguesias de baixa densidade com estações 5G, mais 13%, correspondendo a 428 novas estações e freguesias nas regiões autônomas com estações 5G, mais 5%, com mais 7 novas estações. A Anus mantém-se como operador que até a presente data instalou mais estações de base, sendo seguida pela Vodafone e pela Mel, prossegue. No que respeita a variação do número de estações instaladas fez-se ao trimestre anterior, a Anus cresceu 10%, mais 348 estações, a Vodafone 13%, mais 318 estações, e a Mel 15%, mais 173 estações. A Anus é o operador que, tomando como referência o final do segundo trimestre, tem instalado o maior número de estações de base 5G, num total de 3.725 estações, 48%, seguindo-se a Vodafone, com 2.769 estações, 35%, e a Mel Altice Portugal, com 1.337 estações, 17%, adianta a Anacom. Segundo informação reportada a Anacom, no segundo trimestre, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G acendia a 7.831 estações, distribuídas por 308 conselhos, 100% dos conselhos no país, e por 1.833 freguesias, 59% das freguesias no país. Relativamente à dispersão territorial das estações de base 5G, por municípios, a Mel é o operador que apresenta estações de base 5G no maior número de conselhos, 304, seguindo-se a Nus, com a presença em 276 conselhos, e a Vodafone, em 268 conselhos. A Autoridade Nacional de Comunicações acrescenta que, dos 308 conselhos que constituem o país e onde existem estações associadas à tecnologia 5G, 263 conselhos dispõem de estações de base instaladas por três operadores, Mel, Nus e Vodafone. Face ao trimestre passado, são mais 36 conselhos que contam com a presença de todos os operadores com estações 5G instaladas. Com esse aumento, o número de conselhos que dispõem de estações de base instaladas por dois operadores dê-se para 14, menos 28 em relação ao trimestre anterior, e reduz-se para 31 o número de conselhos que apenas dispõem de estações de base instaladas por um único operador, menos 5 se comparado com o primeiro trimestre de 2023, aponta. Além disso, observa-se, assim, um aumento da representatividade dos três operadores ao nível dos conselhos. Quanto à distribuição das 7.831 estações de base 5G instaladas em território nacional, por freguesias, verifica-se que as mesmas se encontram presentes em 1.833 freguesias, o que representa 59% das freguesias no país. A área total das freguesias onde não existem estações 5G representa 33% do território nacional e, de acordo com o Censos 2021, corresponde a cerca de 10% da população nacional, segundo a ANACOM. Quem achou a notícia relevante e gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Fiquem na paz! 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 Fiquem na paz!